Olá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum lugar no seu bairro, na sua rua ou até mesmo na sua própria casa que você gostaria de melhorar? Que tal fazer uma força tarefa e botar a mão na massa? Uma iniciativa como essa transformou um muro na rua Jacinto em Novo Hamburgo. O resultado ficou excelente e o lugar inclusive se transformou em um ponto de encontro de moradores do bairro São Jorge. Sábado de manhã a gente estava sentado ali na frente da minha casa e eu olhei para esse muro e fiquei triste de ver tanto lixo e esse baita muro à toa aqui todo pichado e preto e feio. Aí eu comentei com meu marido e com ela como eu gostaria de enfeitar essa rua e manter esse muro limpo. Ela disse pra mim, vamos pintar essa, era só essa parte aqui, a gente ia pintar só essa aqui que fica bem na frente das nossas casas, né? Ela disse que a gente podia arranjar uns pneus, cortar, vamos comprar uma tinta e vamos pintar. Eu pensei assim, eu vou falar com o dono do Zenglan, né? Vamos ver se ele não pinta ou se ele não dá uma tinta pra nós, né? Pareceram os caras aqui pintando o muro, né? Porque eu disse pra ele, a gente quer colocar umas flores ali pra o pessoal não botar mais sujeira. Eles pintaram e daí a gente começou a arranjarmos os pneus, as tintas a gente comprou, a terra a gente comprou, as flores a gente comprou. Aí em domingo a gente põe a mesa na frente da minha casa, faz uma churrascada e vem furar muro, pintar lata e assim a gente passa o domingo. Vale a pena, é muito bom, a gente fica esperando já o domingo, né? Que bacana, né? Eu sei que não é fácil ter uma atitude como essa, mas dá pra ver que vale a pena. Bem, este foi o destaque inspirador do Boletim NH News. Quer saber mais? Acesse o site jornalnh.com.br. Até mais!